Qual o nível de preconceitos intraconscienciais alimentados por mim na socim patológica? Isso é a pessoa que quer saber. Gostaria que ampliasse a diferença entre o senso crítico, por exemplo, em criticar religiões, e preconceito. Eu sou a pessoa que vivo criticando religião. Eu não tenho preconceito. É tanto que eu trabalhei dentro do Espiritismo durante 28 anos. E vivo ajudando os outros que vêm aqui, de outras religiões. Se a gente não for respeitar as outras religiões, a gente não trabalha com ninguém, principalmente no ambiente de trabalho. Eu trabalhei com cristão, com muçulmano, e eu não defendia religião nenhuma. E eu nem falava em religião. Eu acho que é a melhor maneira. Eu falo de judeu e tenho uma porção de amigos judeus, e eu prezo muito esses meus amigos. Entendendo? Eu falo de católico, tem um monte de gente que é católica. Eu falo de espírita, tem um monte de gente que é espírita. Eu falo de extraterrestre, tem um monte de gente que é extraterrestre, que ajuda a gente aqui. Eu falo de consciex, tem um monte de consciex, que são amparadores, evoluciólogos, serenões que nos ajudam. De modo que o negócio vai com calma. Obrigado. Obrigado.